E a quinta-feira semana, família, colega, estudante Sira, triste a la omisa no foi homenagem para o professor Gabriel Antonio de Sá e a Universidade Nacional Timor-Leste. Matebian ha cotuís e a quarta lorontolu liba, tamba sofre moras cardíaco. José de Sá mudar Matebian e Aline explica, durante Matebian se morís, ne sofre moras estômago, mai be i a quarta-feira liba. De repente sofre moras fun, no família loribó hospital nacional, mai bela consegue salva. Doutor Sira informa Gabriel Antonio de Sá labele salva, tambahou condição grave. Calan, Aline se loribó hospital, depois estou renovado, ne sofreu o doutor Sira, e vim intervenção, naquele dia, ne sofreu pouco na fila, na coleta, não vai ter a fila. Reitor Universidade Nacional Timor-Leste, Zorn Martins Sateten, durante Matebian nem morís, foi na dedicação toma para a UNTELI, tamba assume cargo no dar vice-reitor assunto pós-graduação, no pesquisa, no monstro docente Rodihanurin Faculdade de Engenharia, Departamento Mecânica e Recampos Politécnico Herra. Conteves ne la combote de la Universidade, tambah, ita la combote de la Universidade, tambah, ita la combote de la Universidade, tambah, ita la combote de la Universidade, que é educador, nevema, ita espera, siratubele, halau ser necanar, e a educação, liu-liu, e a docência para ita na estudante. Gabriel Emeida, que é o serviço Macastre, Teves, e a dedicação a ASBA Universidade, serviço Cleo Teves, da UNTELI, liu-liu-liu, a Faculdade de Engenharia, Ciência e Tecnologia, e tempo na Arroquinha Laran, assumimos cargo de cano da rua, depois, mas, antes, diretor da gabinete de certificação para docentes, antes, cargo e construiu, mas, antes, vice-reitor dos assuntos pós-graduação e pesquisa. A situação é reitor UENITELI, sentitristi, tambah, universidade, lakon, ema, educador, tiak, neve, foona, dedicação, ba, universidade, estadunian. Mantebian, moris, iha, baukau, iha, loron, uanulu, resing, walu, fulam fevereiro, tinan, riunida, atusia, nenulu, resinghat, mudar, oam, badahat, husi, maungali, naensia, husi, aman, suze, antonio, desa, no, inang, isabel, da, costa. Molok, lori, matibian, banemuris, fatim, baukau, colega, familia, no estudante, sira, husumisa, ba, matibian, iha, capela, madres, salesiana, nian, iha, balidi. No, continua, lori, ba, presta, homenazen, iha, campus central, UENITELI, no, ikus, liu, presta, homenazen, iha, campus, politec, nico, hera. Hafoi, ne, familia, lorikeras, matibian, banemuris, fatim, baukau, hodi, halot, iha, nia, fatim, descansa, ikus, tu, ir, tradição, rai, ne, baukau. Matibian, husikela, nia, fengkaben, rosita, zunazi, no, oa, na, entolu, mane, ida, no, fetorua. Gaspariña de Souza, anisetu leite, djiemen. Gaspariña de Souza, aniseta, zunazi, potente, zunazi, 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 zun